Então, vamos ver o Jack, agora vai acertar qual? Oi, Jack, que isso? Quem com o gigante que show, papai? Ó, rapaziada ali, ó, 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 tamo junto aí, vocês viram o novo bordão do canal aí, ó, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, tamo junto aí, ó, bora, hein, ó, o vídeo vai ser eu contra o Jack, é isso mesmo. E aí, galera, tudo bem? Vamos nós aqui tomar um... Esturei já. Tá bom, ó, vou tentar nessas, aparentemente, tá mais fácil. Ó, você, eu não sei jogar esse aqui mesmo, não é? Brinquei que isso aqui há muito tempo atrás. Ó, então. Fazer o que vai pôr no palco, né? Não. Olha, vamos botar aqui, pequeno, que eu vou ficar bastante... Esse aqui é o Eduardo Henrique ou é o Matheus? Qual que tá mais fácil aí? Matheus, olha esse aqui então. Bora aqui, bora. Alô! Olha essa 3 aí, você não morre também. Ela não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai. A 13, você não morre. A 13, a 13, você não morre. Bora lá na 13, ó. Bora na 13, então. Tá brincando. A 13 agora é eu que matei. Tá brincando, eu só mexer na boca pra você. Sou limpo, né? Vai lá, tá mentindo. Vou matar essas 3 aqui pra você, gente, aqui, ó. Uhum. Ah, vai de... Eu falei que não ia matar. Não, não foi. Ô, narrador aí, cameraman, vai ser assim com a Meliane, vai, vamos falando aí. Ai, gente. Agora vamos ver então se o Jack vai acertar aqui. Qual que você é, Jack? Eu quero... Eu sou os pais. Como é que tá a gravação da minha mãe? Ai, gente, faz isso não. Tem como comentar no chat lá, Jack. Comenta no chat, gente. Comenta no chat. É. Como eu tô sendo como filmadora? Como ela tá sendo... Uh, derrubou a... Foi tudo mesmo? Eu não vi. Derrubei a mão. Mas ela deixou 7 ainda na boca. Olha isso. Olha, tem gente pedindo pra você mandar salve no Instagram. Quem quer? Tem um montão de gente. Eu tenho anotado a vida, depois eu te falo. Então, rapaziada, tem que entender. Tem gente que... Não, não, pede lá pra mim. Bom, você vai gravar com o Gigante, fala pra ele mandar salve e tudo mais. Eu falo, não, se eu tiver lá. Deixa eu falar, rapaziada, ó. É o seguinte. Não tem como eu responder todo mundo, meu irmão. Não, não tem o canal do Michel. É difícil mesmo. O Michel acho que nem tá entrando mais, né? Mas de vez em quando você seleciona alguns pra mandar, tá bom? É. E eu selecionei uns 3, 4 ali, depois eu te... Ali, ó. Foi o que nós mandamos. Vai, Jack, você riu de mim. Eu tinha certeza que eu ia fazer isso. Porque você tá mirando aqui, ó. Vai. Vai na mesa. Rapaziada, esses adversários. É uma loucura. Depois que eu aprendi a jogar, tá difícil de ganhar de mim. É. Peguei o professor lá também, senhor. Você vai ver. Nossa. Peguei um ângulo bom aqui agora. I love you, Tupara. Vai da frente, diga. Vou tentar ir pro mesmo, mas... Vou deixar aí. Gente, ó o Jack querendo derrubar todos os tacos no chão. O que é isso, não faz isso não. Só! Ah, ela derrubou. Claro que não. Agora eu sei que é o desmentário. Agora eu consigo botar cadeira. Hashtag Jack atrapalhou. Hashtag desastrado. Só um não. Só um não. Eu vou matar uma quinzinha. Não é? Ah! Vai falar que eu não mirei. Tá, você foi na 15. Tá, você foi na 15. Você falou que é na 15, rapaz. Você acha que eu vou na 15? A 15 não pode ir lá nela agora não. É, agora você disfarce. Eu não posso ir na 15 agora não. A dois tá ali pertinho. Fala aí mãe, eu não posso ir na 15 agora não. Pode sim, vai na 15. Eu não posso. Desculpinho. Tô louco, você foi na 15. Eu perco o jogo. Olha, acertou. Essa daqui ó. Se não acertar, do mesmo encostar ela. Acerta não. É, deixou mais ou menos. Deixa mais ou menos. Olha. Tem muito mais aqui. E aí tem a gente aqui. E aí tem a gente aqui. Atrapalha pra ganhar. Tá com três bolas, só duas. Duas. Duas, né? As duas aqui. Não, uma aqui e uma aqui. Ela tá lá embaixo, eu confundi. Sou ou não? Não. Ih, mas ele vai direitinho. Acho que vai. Aí. 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 O Jack sabe jogar, rapaziada, ó. Vai. Já ouviu tu falar daquele tal do sonho de princípio antes? Só eu que erro tu da hora. Nossa. Quase que eu faço. Sono. Ele bate demais só pra ficar mais perto aqui. Não, ó. Bati muito forte, mas para o tempo. Isso. Vai o Jack agora para a cobrança de lateral. Não, não é futebol não, né? Já vai o Marcos. Já vai. 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 Trazer ela perto. Vai o Gigante. Vamos ver. Acerta essa bola. A brusa. Tem como não é aqui, mano. É a blusa que arrasta na bolinha. Tira a blusa. Eu não vou dar a blusa. Passa frio. Começa a tremer. Vai. Vai o Jack. Uma tacada fantástica. Eu saí da casa do 6 e eu já vi a casa inteira. Ah. Ah. Ele fez uma coisa do Ronaldinho também. Boa, Jack. Boa, Jack. Boa, Jack. Ó, Jack. Ó, Jack catando o taco lá atrás, ó. Deve jogar assim, galera. Mesmo que eu vou errar, mano. Deve jogar assim. Calma aí, então. Peraí, o Chão vai pegar lá. Vamos ver, galera. Vamos ver se vai acertar. Ó. Nem mexeu na bola. Oh, não. Ah, agora não tinha nem como fazer. pronto. Tchim. Boa, Jack. Ela quase que eu era, cê viu, né? Vamos ver se ele vai acertar a 9, né? É. Escolhei ela. É. A gente tá brincando. Pelo menos escolhei ela. Fala aí, Daniel. Então. Vamos ver o Jack agora, vai acertar a 9. Oi, Jack, que isso? Boa, Jackão. Boa, meu garoto. Não ajuda o gigante, não. Não, eu vou ajudar ele sozinho. Não, eu vou ajudar ela sozinha. Tá pior que eu. Ah, nossa. Já acabou? Sério, cara. Cê já derrubou a 15? Não. Tô de rio da alegria. O Jack... O Jack... Então vai, vamo. Cê ganhou, então? Ganhei, lógico. Caraca. Então vai. Quase igual a senhora. Não, foi um pouquinho pior, Jack. Olha as duas bolinhas. Olha essas duas bolinhas tuas aí. Eu quero fazer um negócio no próximo vídeo. Vocês dois que eu sou eu, porque não tá dando roda não. Pô, mas não tem jeito. Ah, cê não ia mandar o salve? É, eu mando um salve pro Henrique Oliveira, Jonathan Machado e Felipe Cunha, como junto. Vocês aí que foram selecionados. Ah, tá. Pronto? Só isso? Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. É nóis. Tchau, galera. Tchau, galera. Transcrição e Legendas Pedro Negri